Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que começaram a semana? Hoje já estamos na quarta-feira, semana passa rápido, né? E a gente está começando a olhar o milhozinho, fazendo uma correção, que eu comentei no vídeo lá do fim de semana, e parece que amanhã a gente vai ter um bom movimento. Bom, por falar isso, eu tenho comentado esses tempos aqui, nos vídeos que eu tenho feito do milho, que dá para fazer operação no aftermarket, mas o pessoal me pergunta, tá, mas o que é aftermarket, como é que faz isso, dá para fazer operação? Então eu resolvi gravar esse vídeo de hoje, para a gente poder desmistificar um pouquinho o que é esse tal de aftermarket, tá bom? A gente já volta aí. Muito bem. Pessoal, então fica até o fim aqui com a gente, porque vocês vão conhecer o que é o aftermarket, como fazer operações no aftermarket, quem quiser, quem não quiser, eu vou explicar direitinho como é que funciona. Antes eu quero dar uma notícia aqui para vocês, que no vídeo de domingo eu comentei que eu queria fazer um evento ao vivo, para muita gente participar junto, a gente trocar ideia, figurinhas, impressões, setups, estratégias, né? E eu só ia fazer isso se o canal atingisse mil inscritos. E eu achei que isso ia demorar umas duas semanas para acontecer. Isso aconteceu hoje, aproximadamente meia hora. Então eu estou muito agradecido, quero deixar aqui um grande abraço a todos vocês que estão se inscrevendo aqui no canal, estão confiando nesses vídeos que eu tenho feito, né? E que legal que a nossa comunidade está crescendo, eu fico extremamente agradecido e, puxa, eu devo isso a vocês aqui, então isso me motiva a fazer cada vez mais e cada vez melhor, tá bom? Vamos conhecer então o que é esse tal de aftermarket, né? Para que vocês possam então fazer suas operações dentro da operação do intraday, ou no e-swing trade, ou pensando ainda no swing trade, mas no aftermarket. Vamos lá ver. Bom, aqui nós temos o gráfico diário, então vamos aproveitar aqui, já vamos dar uma olhadinha nesse gráfico diário, ver como é que ele se comportou essa semana, né? A gente teve uma movimentação muito forte na semana passada, então veja os gráficos diários aqui. Eu me lembro que a semana passada começou e eu falei, gente, não dá para entrar aqui, vamos esperar uma correção, né? Aí eu falei, vai fazer uma correçãozinha aqui, um, dois dias, a gente entra na terça, quarta-feira. Foi o que aconteceu. Entramos na terça, 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 quarta, quinta, sexta. Sexta-feira ele atingiu o máximo e agora está fazendo três dias de correção. Porém, quando você coloca isso no gráfico de 60 minutos, você consegue ver o seguinte, o mercado, ele vai das nove da manhã até as quatro e vinte da tarde. O mercado do milho opera das nove da manhã às quatro e vinte da tarde. Por que eu falo que às vezes eu coloco o gráfico de vinte minutos? Porque no gráfico de vinte minutos, você consegue ter vinte e dois candles, né? De tempos iguais para você fazer as suas operações. Então, este candle que aqui está, este candle que aqui está, é o candle das quatro até as quatro e vinte, tá certo? E aí o mercado entra em ajuste, então das quatro e vinte às quatro e meia é feito o preço de ajuste que nós vamos saber no dia seguinte, né? Que é aquela média que eles fazem das negociações do dia e eles fazem o fechamento, então, daquele valor para que eles possam pagar o ajuste para quem está comprado, por exemplo, e teve ganho e para que eles possam debitar das pessoas que estão vendidas, por exemplo, e tiveram alguma perda. Então, acontece essa liquidação financeira diariamente. Por isso que a gente não consegue deixar os nossos stops de um dia para o outro, né? Os stops caem, tá? É por isso, porque a bolsa, a própria bolsa tem um mecanismo no automático que ele tira todas as ordens. E aí, das quatro e meia até as cinco horas, fica parada a negociação e quando é cinco horas, quando bate cinco horas, ele entra num novo leilão e às cinco e cinco da tarde ele abre uma nova negociação e ele abre uma nova negociação que vai até as seis horas da tarde, aí fecha junto com o mercado de ações. Porém, pessoal, essa última hora, ela já vai contar como sendo uma operação do dia seguinte, tá? Então, todas as negociações que forem feitas das cinco da tarde, cinco e cinco, né? Que é a hora da abertura. Até as dezoito horas, então das dezessete e cinco às dezoito horas, essas operações, se vocês mantiverem abertas, elas vão ficar, elas vão valer para o mercado do dia seguinte. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Hoje, hoje, eu vou colocar um gráfico de sessenta minutos. Nós tivemos uma movimentação. O mercado abriu, abriu aqui. Veio até aqui em cima, bateu para baixo, fechou. Aí, nos sessenta minutos, ele ficou fazendo isso, ó. Bateu na média, voltou, boteu na média, caiu, bateu na média. Quando ele fez esse candle aqui, às quatro e pouco da tarde, eu falei, eu vou ficar atento porque está entrando um volume de compra, né? Vamos colocar no vinte aqui, ó. Olha aqui, ó. No vinte minutos, estava entrando um volume de compra, certo? Se a gente olhar aqui nos sessenta, olha... Deixa eu ver como é que ficou aqui, eu até achei aqui um volume de exaustão. Não. Então, olha aqui, ó. Nesse candle das quatro e vinte, ele entrou um volume maior que a média. Está vendo? Maior que todos os candles do dia. Aí, eu fiquei atento, falei, bom, ele vai fechar, vai entrar em leilão às cinco horas, e eu até coloquei essa linha amarela aqui, ó. Está vendo? Essa linha amarela aqui seria um pivô de alta, né? Olha aqui, ó. Bateu aqui, voltou, bateu de novo, rompeu. O que eu fiz? A hora que foi cinco da tarde, eu vi que estava em leilão, eu coloquei uma ordem de compra nesse ponto. Opa, peraí. Coloquei uma ordem de compra aqui, né? Deixa eu abaixar isso aqui para deixar mais claro para vocês. Ó. Ô, caramba. Não estou deixando eu fazer o triângulo, por quê? Bom, eu coloquei uma ordem de compra nesse pontinho amarelo aqui, ó. Que seria a cabeça desse pivô, né? O que aconteceu? A hora que abriu o mercado, o mercado pegou a minha ordem, ele deu uma sambada aqui, voltou nessa média de oitenta e rompeu para cima. E aí, ele ficou trabalhando nessa região aqui, até fechar o mercado. Então, ele fechou na máxima do dia. Ó. Se a gente colocar no gráfico diário aqui, ele não vai contar porque ele aparece só até o antes do fechamento das 4h20, né? Ano 60 ele aparece. Ah, Henrique, mas o meu gráfico não aparece aqui, o aftermarket. Como é que eu faço? Tem uma opção aqui no Profit, pessoal. Você vai aqui, ó, em configurações, chart trading, e aqui tem uma opção, ó. Deixa eu ver o que está aqui. Cadê? Tem aqui, ó, aftermarket. Aqui, ó. Então, é, desculpa aqui, ó. Configurações, gráfico, mostrar cotações do aftermarket no intraday. Você tem que deixar essa opção selecionada. Aí, ele mostra esses candles aqui, tá? Se você não habilitar essa opção, essa opção não vai ser mostrada. Tá certo? Aí, ele vai ficar, é, essa, essa, esse ícone, esse candle aqui não aparece. Tá bom, pessoal? É assim, tá? Mesmo que seja de 20 minutos, olha aqui, ó. Ele ia assumir isso aqui, porque não estava habilitado. Ele só vai até o fechamento, e aí ele não conta esse, esse último candle que vai contar, porque ele vale só para o pregão do dia seguinte, né? Então, não vai aparecer. Mas eu deixo ele habilitado aqui, porque às vezes eu pego uma operação no aftermarket como eu peguei hoje, né? Eu vi esse volume aqui entrando gigantesco, ó. Entrou esse volumão aqui, ó. Ô, mas tá difícil esse profit hoje, hein? E profit. Deixa eu pegar outra ferramenta aqui. Ó, aumentou o volume de negócios nesse candle aqui, que ficou desse tamanho, ó. Muito volume. Então, o que isso quer dizer? Pode ser que tenha player novo chegando, né? Já esperou a correção que tinha que fazer durante todos esses dias, né? Durante três dias, teoricamente, segunda, terça e hoje, até as 4h20. E agora eles entram comprando já. Então, como eu fiz esse volume muito maior que todos os outros que estavam aqui, ó, eu deixei uma ordem ali, esperei, e aí ele pegou e foi embora. Isso quer dizer o quê? Que eu já estou comprado em um contrato para amanhã. Então, a abertura do mercado de amanhã, possivelmente, possivelmente, vai ser em 94,20 centavos. Então, a abertura do mercado de amanhã pode ser em torno de 94,20. Tá? Porque ele está fechando nesse último valor do dia, fechou na máxima do dia. Possivelmente, ele abra também a partir desse valor ou bem próximo a isso. Vai depender muito do como é que abre dólar, né? E olha que legal aqui, ó. Ele pegou bem na média de 80 e já partiu da média de 80 subindo, né? Com a média de 9 já virada para cima, com a média de 21 por baixo também virando para cima, estocástico lento já virando para cima, isso tudo nos 20 minutos. Vamos dar uma olhadinha no 60. Olha no 60 que legal. 60 também, a média de 21 já está virando para cima, a 9 já virou, né? E olha o estocástico, já virando para cima aqui, ó. Já fez uma pancada para cima. Isso, né, pode mostrar que a força compradora está voltando. Então, eu fiz uma entrada de risco, né? Eu tentei antecipar aqui um pivô, deu certo, mas vamos ver amanhã como é que acontece. Tá? Pode ser que ele volte na minha cara aqui e amanhã, na hora que abrir o mercado, eu já vou colocar meu stop no preço de ajuste, né? Então, eu vou ver quanto é que vai ser o ajuste amanhã. Na hora que abrir o pregão, já coloco o meu stop no preço de ajuste. Pelo menos, se ele voltar, eu saio no 0 a 0. Tá, pessoal? É isso. Então, negociar no aftermarket é possível, porém, muitas vezes, o volume de negócios é menor. Então, se você ainda está começando agora e quer fazer operações para swing trade, né? Não quer arriscar muito, faça suas operações das 9 da manhã até as 4 e 15, 4 e 10 da tarde, porque a partir das 4 e 20, a bolsa não permite mais que você envie operações e as operações que estiverem penduradas lá, elas são retiradas, tá? E aí, só vai abrir depois às 5 horas para o aftermarket. Mas é uma opção, tá? Então, eu só estou explicando aqui porque é possível, né? Se você... tudo que a bolsa permite, você pode fazer com tranquilidade. A questão é você conhecer a operação, conhecer como é que funciona, para você não ser pego de surpresa, tá bom? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like para a gente aqui. Quem não se inscreveu, é hora de se inscrever. Aproveita e já se inscreve aqui, ativa o sininho com as notificações, né? Para que você fique sabendo todos os vídeos que a gente puser. Então, tá aí o videozinho lá, né? Chamando você para se inscrever, curtir, ativar o sininho. Por favor, ajuda a gente a fazer a nossa comunidade crescer. E agora, então, eu vou marcar o evento ao vivo. Nós vamos marcar um evento ao vivo com todo mundo que quiser participar. Nós vamos encontrar uma ferramenta aí onde todo mundo possa acionar, mostrar a tela, falar, mostrar a estratégia. É isso que eu quero, fazer com que as pessoas aprendam cada vez mais, junto com as experiências dos outros. A gente vai trocar o que deu certo e o que também não deu certo, né? Tem um vídeo muito legal que eu tenho posto aqui esses dias, que é o vídeo das estratégias de Renko, que também é muito legal. Eu vou fazer um outro vídeo aqui falando da combinação de gráficos usando Renko e Candlestick. Também está ficando bem legal. E tem também o curso, o treinamento especial para trabalhar com milho, especificamente com commodities mais voltado para o milho, tá? Já estou preparando, já está em andamento, já estou gravando as aulas, está ficando muito legal. Ele é bem completo, vai desde a análise, né? Desde o comecinho lá, a teoria de Dow, mercado financeiro, até setups para a gente poder ganhar dinheiro aí. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu agradeço a todos vocês, que vocês façam um bom trades a partir de amanhã. Vamos esperar aqui que o mercado amanhã, então, faça... Ó, já fez três dias de correção. Então, amanhã, quem não entrou no aftermarket... Opa! Quem não entrou no aftermarket, por favor, já fica de olho aí. E a hora que o mercado abrir amanhã, ele rompendo a máxima de hoje aqui, pode ser que entre uma força compradora e o mercado já vá de novo ganhar força para subir. Tá bom? Tá longe um pouco da média de 9 ainda, tá longe da 21, mas quando vem a tendência, a tendência vem forte e a gente manda ver junto. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bom descanso a todos. Até amanhã. Se cuidem, porque a pandemia aí está... Números cada vez mais aumentando. Isso não está legal. Vamos ficar em casa. O que puder, né? Quem não puder, por favor, se proteja. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.